O seu querido Vítor tem saudades dele, mas ele volta também, ele volta sempre. Parece que vi um monstro. Eu recebia que fosse outra pessoa. Você parece que me precisa de ajuda. Para desconfiar. Fechou os olhos a quem não devia. Eu não devia. Eu conheci o seu irmão e paguei-lhe por uma coisa que ainda não recebi.